E fala pessoal, bem-vindo ao canal Ian The Games, vamos ver pra galera aí Alex Oi pessoal, oi Steve Oi Alex, galerinha, nós estamos disponibilizando o nosso mapa de Guerra Civil pra download Se você quiser ver a gameplay que a gente fez nele, vai estar aparecendo agora na tela E se vocês quiserem mais mapas como este, deixa aquele like maroto E é isso aí, aproveitem e divirtam-se neste mapa Se você quiser ver a gameplay que a gente fez nele, vai estar aparecendo agora Se você quiser ver a gameplay que a gente fez nele, vai estar aparecendo agora na tela